Olá, meu nome é Alex, sou consultor da área fiscal da Iconet e você está na série especial Pacote de Ajuste Fiscal do Estado de São Paulo. No episódio anterior, a Patrícia explicou para vocês o que é o pacote de ajuste fiscal do Estado de São Paulo, além de contar quais são as principais medidas que fazem parte deste pacote. Você também ficou sabendo dos detalhes que já conhecemos sobre a complementação do recolhimento do ICMS devido por substituição tributária pelos contribuintes varejistas e sobre a possível instituição do Hot ST. Se você não viu, pare tudo o que está fazendo e assista agora. É só clicar no card que eu deixei aqui em cima para você. Eu te espero. Muito bem, no vídeo de hoje trataremos das prorrogações de benefícios e incentivos fiscais no Estado de São Paulo. Vamos abordar em especial as disposições dos decretos 65.252 e 65.254, ambos de 2020, do Estado de São Paulo e da legislação do CONFAS sobre o tema. Inicialmente, no mês de agosto deste ano, foi publicado o Decreto 65.156, que estabeleceu o dia 31 de outubro de 2020 como termo final para usufruir diversos benefícios fiscais. Com a publicação do convênio ICMS 101 de 2020 pelo CONFAS, houve uma prorrogação de alguns benefícios, passando a ser permitida sua utilização até 31 de dezembro de 2020. Esse convênio foi regulamentado no Estado de São Paulo por meio do Decreto 65.252 de 2020. Juntamente com o Decreto 65.252, foi publicado o Decreto 65.254, que estabelece novidades quanto às regras válidas para possíveis novas prorrogações de benefícios e incentivos fiscais. Segundo o Decreto, os benefícios poderão ser prorrogados no máximo até 31 de dezembro de 2022. Porém, para que prevaleça essa data, o Estado indicou a necessidade de autorização por parte do CONFAS a ser publicada por meio de convênio ICMS. Outro ponto bastante importante é a sinalização por parte do Estado que, havendo autorização de prorrogação pelo CONFAS, em data anterior a 31 de dezembro de 2022, prevalece a data prevista em convênio. Isso já aconteceu, inclusive. Já já eu vou contar para você. Agora, no mês de novembro, foi publicado o convênio ICMS 133 de 2020, prorrogando diversos benefícios até 31 de março de 2021. Lembra que, quando eu falei das novas regras, eu te disse que o prazo máximo de prorrogação seria até 31 de dezembro de 2022? Mas que isso dependeria de aprovação por meio do CONFAS? Pois então, hoje na data de gravação deste vídeo, posso te afirmar que alguns benefícios são válidos até 31 de março de 2021, considerando que está no convênio ICMS 133 de 2020. Poderá haver novas prorrogações, mas para isso será necessário que sejam firmados novos convênios nesse sentido, no âmbito do CONFAS. Para você que está me assistindo, o mais importante é o produto com o qual você e seu cliente trabalham, obviamente. Mas, considerando os assuntos que costumam ser mais questionados lá na nossa consultoria, vou indicar aqueles que mais nos chamaram a atenção. Insumos agropecuários, isenção, redução de base de cálculo, máquinas industriais e implementos agrícolas, redução de base de cálculo, fornecimento de refeições, redução de base de cálculo. Há vários outros benefícios que foram prorrogados. Esses casos que eu mencionei são só alguns exemplos. Então, se você se aproveita de qualquer incentivo, recomendo que você dê uma olhada nas normas que eu citei no vídeo e verifique se o seu caso se enquadra ou não nessas prorrogações. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. No nosso próximo vídeo, vamos tratar do complemento das alíquotas, uma das principais inovações que fazem parte do pacote de ajuste fiscal. Para não ter perigo de esquecer, recomendo que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações do YouTube. Ah, mais uma coisa. Deixe seu comentário aqui embaixo e nos dê um feedback sobre o que está achando da série até agora. Indique se você ainda está em dúvida em relação a algum assunto, se tem algum ponto específico que você está aguardando e se você entendeu o que explicamos até aqui. Voltamos na terça-feira com o terceiro vídeo da série. Até lá!